O seguinte, cresce a pressão internacional sobre Israel para concordar com uma trégua em Gaza. O Global Times traz, inclusive, que ontem o presidente francês Emmanuel Macron falou por telefone com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, diz que a França se opõe a uma ofensiva israelense em Rafah, ali ao sul da faixa de Gaza. A Alemanha também tem se posicionado contrária à permanência desse genocídio, desse massacre que vem acontecendo em Gaza. No entanto, as conversas de paz não parecem prosperar. Inclusive, Netanyahu chamou o chefe da Mossad, que fazia parte desse grupo de negociação para o processo de paz, chamou ele de volta para que ele não participe da continuação dessas negociações, não é, professor? Isso, esse finalzinho que você comentou, eu já li essa notícia agora, mas ainda não temos um destaque. Quem sabe amanhã a gente repercute melhor. Mas essa matéria no Global Times mostra a opinião da China. Esse é um jornal em inglês que vai para o mundo inteiro. Um chinês médio que não fala inglês não lê esse jornal. E ele reflete a opinião oficiosa do Partido Comunista. Então, estão criticando Israel por não estar empenhada em discutir um cessar-fogo. E aí, somado a isso, esta pressão internacional não está surtindo efeito. Por quê? Porque mesmo Israel tendo recusado a contraproposta que o Hamas fez de cessar-fogo de 135 dias em três etapas de 45, mesmo recusando, as negociações de paz reiniciaram. De paz, assim, de discussão de cessar-fogo. E elas, então, reiniciaram no Cairo. Lembrando que participam dessas conversas o Egito, o Catar, que são dois países árabes, mais o chefe da inteligência dos Estados Unidos, da CIA, e o chefe de Mossad israelense. É estranho dois órgãos de inteligência discutirem um cessar-fogo na Palestina. Mas, enfim, é assim que o mundo funciona. Netanyahu está tão radicalizado que retirou, então, o representante do Mossad destas conversas. E sem um representante de Israel nessa conversa, eu não sei a perspectiva que isso pode ter. Aí, então, vai parar completamente as conversações sobre o cessar-fogo. Legenda Adriana Zanotto